Música Bem-vindos de volta à FIFA Sei que o Silvio já não traz há alguns dias O Silvio hoje falou no vídeo ao meio-dia da WWE Um bocadinho o porquê Ou vá minimamente Umas palavrinhas para vocês Amigos não vou estar aqui a repetir Mas basicamente O Silvio vai voltar aos vídeos Não com tanta regularidade Não vão se escalar todos os dias Mas sempre que vocês possam Passem no canal do Silvio Certamente terão novos vídeos De FIFA, WWE Essencialmente Ok amigos Vamos lá embora Temos já aqui a equipa da semana O Silvio guardou as recompensas para fazer Vou abri-las para vocês As recompensas já há duas semanas atrás Mas guardei Já que se o equipa da semana Na quarta-feira Se está a guardar quarta-feira à noite Para vocês verem na quinta à tarde Já temos aqui os novos A nova Team of the Week Os novos players Motherfakes Aqui com a carta Basdoss Depois daquele póker No fim de semana Quase que marcava o quinto Se não falhasse aquele penalti Ele insistiu do mesmo lado Pronto Mas pronto Está aqui uma carta já topzinha Apesar de não ser Uma carta com foto especial Já é para quem tem liga portuguesa Uma carta bastante interessante 90 de remato Só 88 físico Não é um jogador com muita velocidade Como é óbvio Mas é um poste É um pinheiro E certamente quem joga com os estilos cruzamentos Será das melhores cartas para ter Com ponta de lança Amigos Em termos do resto Liga inglesa Aqui temos aqui o Can Do Liverpool E pouco mais Na liga inglesa Não temos mais ninguém Temos aqui o Depey Que marcou um golo do Meikamp Amigos Não sei se vocês viram O Inter Continua muito bem Parece que vai ter um fim de campeonato bom Vamos ver se conseguem se qualificar Para as competições europeias Entre aqui com Banega E Icardi Mais uma vez Icardi está a fazer uma época brutal Provavelmente para o ano Se calhar A ir para outros voos Não sei E de resto Não sei se vos interessa David Villa Pouco interessa Não sei Benatia Mas temos aqui alguns jogadores Certamente para vocês Temos aqui também o King Da equipa da liga inglesa Médio ofensivo Para uma carta prata Bastante interessante Liga inglesa Tudo o que mexe É interessante Amigos Vamos lá abrir então Os packs O Silvestre Acho que era silver qualquer coisa O Silvestre tem ali 190 mil moedas A minha equipa Como vocês podem ver É mesmo Vocês não têm jogado FIFA Ainda estou a pensar Seriamente Em voltar ou não Ao Foot Champions Qualificar-me Para voltar a fazer Fim de semana Mas são muitas horas Perdidas De fim de semana Para poder conseguir Fazer um Foot Champions E de facto A chatice que isto me dá Os problemas que o FIFA Tem vindo a ter O Silvestre Não tem treinado tanto E é capaz de ser Um pouco frustrante Para mim Não sei O Silvestre vai ainda Estar bem a situação Vamos ver se temos Muito mais FIFA este ano Ou se vamos esperar Pelo próximo Que melhor Principalmente Nos pontos essenciais Que neste enrolo Servidores A cena dos cheats De inventarem De perderem situações Porque os modos de jogos Estão brutais A jogabilidade Acessível Atenção aos scripts O FIFA EA pode mudar Vamos esperar para o ano Ver o whatsapp Até ao final de ano Certamente haverão mais Vídeos de FIFA Não sei quantos amigos Mas fiquem atentos ao canal Vamos lá então Abrir aqui esta situation Temos 3 packs Temos 3 packs Olha temos aqui Vou já abrir este Este é mensal Apenas uma carta de prata Não deve chegar De shit Aí está AdWords Média difícil Do ouro Do ouro 70 De necessidade Sem remates É um jogador Mais ou menos Para vocês não usarem Nunca na fucking Da vida Né Basicamente vai por aí Amigos não podemos vender Já sabem E depois temos aqui Mais 2 packs Temos uns jogadores De ouro Premium Jumbo E temos um mega pack Vamos lá abrir este primeiro E ver o whatsapp Vamos ver se há aqui Qualquer coisinha 3 estrelas Média Não é Carta Nós queremos 8 de ouro Ele desceu Ele era 83 Se você está enganado Média Pato Campanhar Chester Há umas fotografias De alguns jogadores Aqui muitas cartas Que vocês não têm Duplicado Skeleto E Palácio Se ele vai mandá-los Para a lista De transferências E pronto Falta-nos um pacote Amigos Para terminarmos o vídeo Hoje o vídeo É curtinho É só para vos mostrar As dias de recompensas Que vocês já estavam À espera delas Há algum tempo E Glick 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 Olha O 84 na parala Esta carta é boa Para aqueles SBCs Malucos De vez em quando Aparecem A história 81 Bacaiou Comédio defensivo Com Mourinho Manda a ver What's up Provavelmente para o ano Olha o Gabriel Jesus Jesus Christ Ele agora não vale nada Amigos Mandei para o clube Mas era mesmo para mandar O Silvio vendeu o Gabriel Jesus E a carta preta Preta Que o Silvio já teve Muitos de vocês saberão E agora temos aqui O Gabriel Jesus 38 Não Vou mantê-lo no plantel Pronto Está feito Amigos Temos aqui este balhote O Silvio já o tem O que é que eu vou fazer Com estes Sarabafocos Perguntam a vocês 700 coins Memalekans Hã? Vamos ali 1009 Não sei Deixem algumas dicas Eu não sei o que é que o Silvio pode melhorar Alguns dicas O que o Silvio em outros tempos falou E que agora está mais baixo Digam-me aí O Silvio não tem nada Muito atento ao FIFA Vão deixando-lhe Que achavam que é sempre importante A minha equipa é esta Não há muito a dizer E a fazer Amigos Olha Quem teve o Dele Alli Foi a tempo ainda de vender O Silvio já tinha vendido Eu ia pensar que eu tinha guardado Alguém que me disse Agora não me lembro Que me disse Que os jogadores do Tottenham Foram todos Subiram todos presos Por causa da carta Do Player of the Mount Do Kane E o Silvio tinha o Dele Alli Mas o Silvio vendeu o Dele Alli Tipo aí Uma semana ou duas antes De isso acontecer De ele sair Até Timings Amigos Acerto numas Não acerto notas Benahen já está mais caro Nianx já está mais caro Para quem comprou Nesta altura já faz dinheiro Mas é uma questão de esperarem Até que ele aumente mais Por exemplo Aqui o Nianx Costou-me 24 mil Deixa eu ver Como é o Silvio Há uns dias atrás E estava bem Mas ainda mesmo Me parece Mais ou menos Ok Estava ligeiramente mais caro Mas pronto O Buenau deve estar Mais ou menos Este aqui Costou-me 29 mil Ok Então é Nianx Está mais caro Poderá ser Nianx Exatamente Estão com a Nianx Já fazem umas coisas Bem Não sei amigos Já sabem Deixem sempre dicas Likezão Partindo com os vossos amigos Vídeos de Fifa Vão aparecer Ocasionalmente No canal do Silvio Com mediante também O vosso apoio Claro Óbvio Muito de vocês Esperam sempre por vídeos de Fifa Estão aí no canal Só por os vídeos de Fifa Eu sei Vamos ver o que é que o Silvio faz Ou não Ok amigos Likezão Partindo com os vossos amigos Sabem que se é vossos amigos Não tem graça nenhuma Até à próxima E foi Tchau 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 Tchau